A Sansão da Bahia lança o seu mais novo desafio. Bem, eu já me conheço. Meu nome é Carlos Cidrônio, do Sansão da Bahia. Já participei de algumas apresentações, desafios do país forte. Se quiser arrastar os serviços, você, porra. Estou tremendo. Estou lançando agora para vocês um novo desafio. Fala a boca. O meu desafio agora é deitar nesta cama de prego, colocando sobre o meu tronco quase 500 quilos, ou seja, meia tonelada. Já já estou envolvendo esse trabalho praticamente há 25 anos. Um trabalho altamente difícil, todo a base de tibon, técnica de concentração e energia. Coloquei 500 quilos, meia tonelada, sobre o meu corpo. Se ninguém me desafiar, eu mesmo estarei me desafiando. Colocarei o carro sobre mim. Coloquei 500 quilos, meia tonelada, sobre o meu corpo. Cripe 500 quilos. 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 Aplausos Tudo termina bem Um geral de concentração maravilhoso E pedindo também A todas as pessoas que não têm experiência Não têm preparo, não têm tempo em cargo Porque é muito perigoso